O que que é mais difícil, mano? Lançar o hit do ano, lançar um hit ou trocar a fralda do Jorge? Trocar a fralda, coi. O hit é suave. O hit é facinho. É de boa. Trocar a fralda, velho. O hit é cinco minutos, agora a fralda. A primeira dica, quando eu troquei é... Quando eu troquei, depois minha mulher chegou mais tarde. Falei pra ela, caralho, isso é dica mesmo. Tô sem respeito. Alô, viu? O vídeo lá, eu rachei, mano. Nossa, muito bom. Aqui não é fácil, não. Corte. Boa. Boa. Tirei outra. Caralho, moleque. Nossa senhora do céu. Que isso? Que saúde, menina. Abençoado, caralho. Nossa. Caralho, cuzão. Fica aí, mano. Não se mexe. Caralho, cuzão. Sai que foda, hein, viado? Tá, porra. Como que você consegue, mano? Desse tamanico. Caralho, viado. Nossa, eu agora ganhei um trito. Caralho, tô passando a mão na merda. Caralho, meu. Aí, ajuda o pai. Fica suave, cuzão. Aí, ó. Por que com a mãe cê brinca, cê brinca, cê brinca? Comigo cê chora. Ah, é, moleque. Agora, vamos pra ducha. Tchau. Tchau. Tchau.